O planeta Marte é a próxima parada da humanidade, e imagens recebidas a partir dos rovers em solo marciano proporcionam vislumbres de como é e de como era o planeta. Claro, enquanto tentam descobrir se já existiu vida por lá. Assim, já vimos poços, portas e animais nas fotos marcianas. E agora uma imagem chamou a atenção. Possíveis galhos petrificados surgem no solo do planeta vermelho. Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse galho, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então, bora que essa é uma notícia marciana. Novamente, o rover Curiosity da NASA registrou uma curiosa formação enquanto explorava a cratera Gailey em Marte. A nova imagem foi registrada no mês passado pelo robô. E nela aparecem algumas estruturas que se assemelham a galhos ou raízes petrificadas. Mas até onde se sabe, o planeta vermelho nunca teve átrias. Bem, pelo menos ainda não foram descobertas tais estruturas. No dia 26 de maio, o SETI, que é o programa da NASA que busca por vida inteligente fora da Terra, compartilhou uma imagem com dois espinhos feitos de rocha. E essa publicação veio acompanhada de uma legenda bem explicativa. Segundo eles, aqui está outra pedra legal da cratera Gailey em Marte. A imagem foi capturada no dia 15 de maio pela câmera Curiosity da NASA. E apesar de existir uma explicação científica quanto a isso, os entusiastas acreditam que o que aparece na imagem podem ser restos de uma antiga árvore. Ou seja, galhos petrificados. Só para deixar claro, isso existe aqui no nosso planeta, em diversos lugares. Até mesmo aqui no Brasil. No entanto, os cientistas do SETI afirmam que essas estruturas rochosas são possivelmente o centro de antigas fraturas em uma rocha. Onde o resto dessa rocha seria feito de material mais macio. E devido a isso, sofreu erosão. Então, o que sobrou foi o material das fraturas solidificados ao longo do tempo. Só para lembrar, no mês passado, outra imagem registrada pelo Curiosity chamou grande atenção. E nessa imagem aparecia uma abertura em uma colina rochosa. Também na cratera Gale, semelhante a uma porta. Com a formação retangular quase perfeita. E como sempre, a NASA explicou que não passava de uma formação natural. O que você acha? Vai aparecer um card aqui no final sobre esse assunto. Bem, por enquanto a NASA não fez nenhuma declaração oficial sobre essa nova imagem do Curiosity. Mas os cientistas afirmam que a cratera Gale foi formada pelo impacto de um meteoro há cerca de 3,7 bilhões de anos. E esse é o mesmo período em que se acredita que o planeta vermelho tenha sido coberto por grandes lagos e rios. Ou seja, se havia água, por que não havia vida vegetal? Assim, esses supostos galhos petrificados podem revelar uma parte do passado geológico marciano. A verdade é que em algum momento Marte esteve em condições de abrigar vida. Enquanto o nosso sol era mais quente e o núcleo do planeta mais ativo. Então existe sim a possibilidade de terem existido vida vegetal e quem sabe até mesmo animais no nosso vizinho celeste. Contudo, só o tempo vai poder confirmar tal fato. E você, o que acha disso? Acredita que podem ser galhos? Acredita que pode ter existido vida em Marte? Você sabia que o planeta mais próximo da Terra é Vênus e não Marte? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Um grande abraço. 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 Um grande abraço.